E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime, do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma figurinha muito peculiar do mundo de jiu-jitsu, o creonte. Você sabe o que significa creonte? Você sabe a origem da palavra creonte? Se você já treina há algum tempo, com certeza já deve ter ouvido a expressão creonte. Aquele ali é um puta de um creonte, aquele ali é um safado de um creonte, não se mexe com aquele cara que aquele ali é um creonte. Mas você sabe o que isso significa? A palavra creonte tem origem na mitologia grega. Creonte era o rei da cidade de Tebas, onde nasceu o semideus Heracles, que era filho de Zeus. Zeus devia pegar mulher pra caralho, né? Todo mundo é filho dele? A expressão creonte no jiu-jitsu nasceu lá nos anos 80, no Rio de Janeiro, na época de expansão de jiu-jitsu, onde abriram novas academias, além da família Grace, que também ensinavam jiu-jitsu. Naquela época, estava em exibição pela Rede Globo de televisão, uma novela chamada Mandala, com férias aberturas. Nessa novela tinha um personagem que se chamava Creonte Silveira, e era interpretado por Garcindo Júnior. O creonte da novela era um baita do pau no p***, um sacana, que sacaneava todo mundo. Ele não respeitava nem a própria família. Foi então que o saudoso Carson Grace, que Deus o tenha, começou a chamar todos aqueles que trocavam de academia de creontes, fazendo uma relação com o creonte da novela, e sempre se referindo à traição. Carson Grace entendia que naquela época, treinar era uma coisa séria. Portanto, fidelidade e respeito com seu mestre, com seus companheiros de treino, era algo fundamental. A ideia que ele defendia com seus alunos é que eles eram uma verdadeira família, e que eles deveriam se defender de unhas e dentes. Portanto, trocar de academia naquela época era realmente uma ofensa. E quem fazia isso era considerado um creonte. Para entender melhor o que é creonte no jiu-jitsu, é aquele cara que treina uma equipe, se gradua, absorve os conhecimentos do mestre e dos companheiros de treino, e sem nenhum motivo aparente, troca de academia e vai treinar com outra pessoa. Coisa que não acontece hoje em dia, né? Apesar de nos dias atuais a relação entre aluno, professor e academia não ser mais a mesma dos anos 80, valores como respeito, gratidão, companheirismo, sempre devem existir entre aluno e mestre. Portanto, você que está vendo esse vídeo, se está pensando em trocar de academia, pense bem. Levante os prós e os contras de cada lugar, saiba que nem tudo é tão bom quanto parece, e leve em consideração tudo o que você aprendeu com seu mestre e com seus companheiros de treino. Mas, acima de tudo, meu amigo, tenha um bom motivo para fazer isso. Caso contrário, você será o próximo creonte. Então, galera, esse foi mais um vídeo do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Sinceramente, no fundo do meu coração, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe seu like clicando no joinha ali embaixo. Ele vai ficar muito bem guardado comigo e com o nosso canal. Não se esqueça de clicar nesse botãozinho que vai aparecer na tela agora. Para se inscrever, por favor, clica nele, se inscreve no canal. Você vai receber todas as nossas novidades. Vamos fazer de tudo para que a gente tenha pelo menos um vídeo por semana. Acredito que você vai gostar. É um conteúdo de qualidade, é um conteúdo interessante. É um conteúdo para você mostrar para os seus amigos, para você compartilhar nas redes sociais. Por favor, nos siga nas redes sociais. Todas elas estão na descrição desse vídeo. Você vai gostar. É um conteúdo de qualidade, um conteúdo interessante, para você compartilhar com seus amigos, com a sua família, com o seu cachorro, com o seu papagaio, com o que você quiser. Com os creontes também, se você quiser nos guardar, por favor. Um forte abraço. Muito mais atenção no jiu-jitsu. Muito mais no jiu-jitsu. Prámo-se. Muito mais atenção no jiu-jitsu. Obrigado. E aí